Música Ficou bom? Não é, mano? Ficou ótimo Filé do boy Colocadinho Agora é só apoiar a televisão no lugar dela Na estante Cortina E pronto Ficou top Prenderam como que se coloca Serviço acabado Obra finalizada Finalizada Ficou bacana Filé do boy Filé do boy Filé do boy Filé do boy Vendeiro Muito bom Né, Marley? 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 Ficou bom, Marley? Ficou? Ficou bacana Ficou bom ou não? Como que ficou? Você acha? Filé, né? Tá nem aí, né? Nossa senhora Agora